As dificuldades e desafios na implementação da política de implantação urbana foi com este tema que ontem, durante todo o dia, os delegados da região da MOC, secretários e diretores, estiveram reunidos para tratar dos assuntos como gestão democrática, habitação, saneamento básico, transporte e planejamento urbano. Euclides Albuquerque, coordenador da conferência, explica a importância da mesma. A gente discute nessa conferência tudo aquilo que possa trazer de melhor para a sociedade, para as pessoas dentro da área onde elas residem, área geográfica, tudo aquilo que pode trazer de bem e de melhor para eles dentro da parte social, como também na infraestrutura. Então, hoje nós estamos com a quarta conferência regional, claro que organizada pela SDR, em nome do secretário Jair Lorenzetti, e também pela AMOC, em nome do presidente do Guindani, prefeito de Herval do Oeste, e do secretário executivo, doutor Carlos Bustolim. Sairá duas propostas prioritárias, poderão apresentar mais propostas, mas duas prioritárias que irão a Florianópolis, levados pelos delegados nossos, que vão ser escolhidos nessa tarde também, no final do evento, de cada cidade, proporcional ao número de habitantes, ou seja, Juaçaba, quatro delegados, Capinzal e Herval do Oeste, três, e as demais que compõem a SDR, os outros dez municípios, dois cada um. Então, aí vem para a plenária, discute-se e determina-se, elege-se as prioridades que irão a Florianópolis. A tarde, além dos assuntos de planejamento, também ocorreu a eleição dos delegados, os quais são responsáveis por levar as propostas para Florianópolis, para serem avaliadas. Aqui se decide o que é de melhor, de mobilidade para a cidade, de acessibilidade, de financiamento. Nós tivemos aqui palestrante, inclusive, de manhã, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, sediada em Chapecó, do Oeste, que veio aqui e explicou tudo, vírgula por vírgula, todos os financiamentos de PAC, de Fundo de Garantia, de tudo o que tem de financiamento, porque a maioria também das pessoas não sabe nem o que é isso. Eu estou dizendo as pessoas que não trabalham com isso, a população em geral. Então, também temos aqui a preocupação, que está sendo coordenada pelo secretário da AMOC, doutor Carlos Bustolin, da criação dos conselhos municipais das cidades. Cada conselho municipal, por exemplo, se tem todos montados, eles estudam na sua cidade qual o problema que tem e tal, depois trazem para a regional, aí é a escada, vai a estadual, federal e retorna como leis, para atender o quê? Atender bem melhor o cidadão, a pessoa humana, aquele que vive dentro de uma área geográfica. Obrigado.